A CIDADE NO BRASIL Lile si Lile! 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 E aí, vamos lá, vamos lá! Não, não é? Vamos lá. Eu acho que isso é muito mais. Oi! Você vai lá, não é? Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá, não sei lá. Você vai lá. O que é isso? É isso aí, eu vou fazer isso. Lech! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, bebê. Não, não tem nem que eu me. George. Oh, não! Eu estou com a concert agora. Maris, Maris, é o Colôndrica? O Colôndrica? O Colôndrica? Você é um minitidão? Quero que precisar. O que é? 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 É o que é? O que é o que é? Soil, um boleiro. Não tenho umação. Não tenho umação, não tenho umação. Não tenho umação? Não tenho umação. Você tem um rar para cá. É, isso mesmo. Wow! Obrigado.